Oi pessoal tudo bem espero que sejam bem-vindos ao canal navegador TV estamos de volta aqui mais uma vez trazendo para vocês a nova atualização da Microsoft Windows 10 atualizado no dia 14 de março a versão 22h2 daqui a pouco a gente vai conferir tá dentro a gente aí é criando aliás instalando o sistema a gente vai estar usando uma das ferramentas aqui do sistema e cada um deles aqui você pode encontrar tutoriais no YouTube tá então vou usar aqui o que mais eu conheço e recupera a partição tá que ajuda a consertar até mesmo tem drives aí que tá bugado SSD bugado às vezes tá você compra um SSD outro queimou você quer clonar o sistema que tá você quer clonar os arquivos né você quer você quer trazer você quer emigrar mas a migração de um de um SSD para outro você consegue fazer muita coisa entender arquivos que não consegue também se alocar então nós temos aqui esse SSD que ainda não foi alocado ainda não foi criado a gente vai converter ele para GPT certo depois a gente vai criar a partição vai clicar aqui aliás primeiro a gente vai aplicar aqui para confirmar tudo tem que ser assim sinal não funciona eu tenho esse defeito de usar esse problema aqui às vezes eu quero já fazer outra coisa por cima agora sim a gente pode fazer aqui a partição aqui até particionamento rápido clonar a gente tem para disco a gente vai agora converter para MBR a gente vai agora criar a partição a partição momento rápido e aqui tem aqui como você fazer várias partições eu não estou me engano não não é só ferrar nessa parte que eu quero usar quero usar outra outra coisa que é a partição que que aqui tá bem o pessoal é só você vir aqui clique em partição e aí a gente consegue separar aqui a gente pode criar aqui a partição e a gente pode dividir aqui a partição tá a gente vai tá aqui então criando primeira a partição e depois a gente vai dividir a partição vamos criar outra partição ou dividir a partição aqui vamos dividir para download 10 GB ou se vamos colocar aqui 9 GB né e 40 para o sistema operacional rodar de feito isso pessoal vem aqui aplica para dar certo certo e o setente se ele tá em GPT porque se o seu sistema for GPT e tiver em MBR não vai funcionar então para isso existe aqui a função converter MBR para GPT tá e aí tá babando aqui no microfone então pessoal a gente vem aqui ó clica em e aqui também tem clonadiscos né você consegue clonadiscos né você consegue separar uma parte aqui do pendrive e colocar aqui né é muito legal aqui o pendrive tá com três com três gigas e 66 megabytes ele separa aqui 367 megabytes e faz o mesmo arquivo lá entendeu a gente primeiro vai ver essa mudança aqui que a gente fez o resultado dela se você quiser converter para MBR você vem aqui clique nas partições que você quer converter tá aqui eu vou ver se para MBR aí você converte aí você fica aqui e você converte também para MBR tá então você consegue fazer fazer isso também por aqui acredito eu né algumas funções aqui não tá presente e aqui ó reconstruir MBR beleza a gente vai fechar aqui a gente vai iniciar a instalação para iniciar a instalação você clica aqui em instalar a beleza a gente vai agora avançar e fazer a instalação tá você consegue fazer também uma instalação limpa né caso você queira por ali apagar os arquivos eu vou escolher aqui uma edição tá e as edições vai estar na descrição do vídeo para você ver qual é o melhor detalhado e aí tu vai aguardar aqui bom pessoal se desse problema aqui aqui ó ó e aí ó e aí ó eles não pode ser instalado porque ele está no GPT o que tem que mudar para MBR Ah tá eu acredito eu que é isso E aí e você vem aqui e converte E aí a gente clica e aplica primeiro tá bem E aí e também aí você vai tá conversando né E aí a gente vem aqui converte E aí e aplica E aí e aí ok e agora a e aí 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 o que disse que tá em MBR eu não entendi vamos converter aqui para MBR, aplicar, continuar, eu tinha convertido a partição de 9gb, beleza, vamos fechar, vamos instalar, joia, tá vendo, agora é só você instalar, aqui eu vou instalar um de 40gb, tá, esse daqui porque tá, esse aqui tá pedindo para você aumentar o tamanho, esse aqui na verdade é só para você salvar os downloads, logicamente você não vai colocar só 9gb, tá, só coloquei de exemplo, ela vai estar aqui sendo criado essa partição, tá, agora pessoal, eu vou fechar aqui só para te mostrar uma outra situação, para você ter acesso ao seu pendrive, por aqui, você vem em explorer, tem outros programas aqui também que recupera arquivos que você apagou o diretor, tá, você vem aqui, aqui, eu queria ver depois para ver se eu consigo acessar essas mesmas ferramentas depois da instalação, tá, a gente vai ativar agora aqui na unidade F, né, então observe esses arquivos aqui ó, que tá aqui, né, na unidade, tá, então vamos criar outra, outra unidade semelhante a essa, tá, igual como você usa lá no gerenciador de disco, tá, a gente vai lá também e a gente vai clonar, entendeu, e tem aqueles problemas que às vezes você usa uma partição, ela não quer estender, aí você estende por aqui também, tá, você consegue recomparar o tamanho da, da partição, tá, agora vamos para a parte de clonagem, tá, pessoal, vou clonar aqui, a gente vai aqui ó, criar a partição, criar a partição, clonar, clonar, é, não sei se eu vou fazer certo por aqui ó, vamos clonar, a gente vai clonar, clonar, pimba, pimba, vai clonar, clica aqui para otimizar, não sei se eu tô fazendo certo, eu acho que não, hein, pessoal, vou escolher aqui ó, escolher de, de 40 gigas, vou ver se vai, não foi, pessoal, aqui no caso, eu escolhi a opção errada, por quê? Porque eu quero clonar o USB, então eu tenho que escolher aqui ó, qual a partição que eu quero usar para clonar, então vou escolher a C e vou clicar, clicar, clicar em clonar, tá, vou mostrar aqui para vocês, aqui a C, você pode vir por aqui também ou por aqui, vou escolher a C e vou clonar a partição, clonar a partição, dá o próximo, tá, e aí você escolhe a partição que você quer clonar, que é essa daqui ó, a gente tem o time, clica em otimizar a caixinha, não tá dando opção, tá vendo? alguma coisa aqui, pessoal, que eu não tô sabendo fazer, bom, a gente vai, primeiro, a gente vai lá no USB de novo, vamos em clonar disco e vamos clicar em próximo, agora sim, a gente vai escolher a partição que a gente quer usar para clonar, tá, a gente vai escolher aqui ó, 50, aparecer aqui o tamanho total de 50 gigas, aqui não aparece o tamanho de 40 gigas, você clica em próximo e ele vai começar a clonar, ele vai criar uma partição semelhante, para o mesmo tamanho, para os mesmos arquivos, ok, pessoal, vamos ver o que o resultado, foi clonado, olha só o que está aqui ó, partição C, tá, está semelhante a partição F, mesmo tamanho, certo, da partição F, a gente vai fechar aqui, aliás, a gente primeiro vai aplicar aqui, para confirmar a mudança, e clica em sim, tá, a gente confirmou, certo, demora um pouquinho, isso porque não é muita coisa, hein, aí pessoal, melhor do que você ficar com CTRL V e CTRL C, aqui você já faz na prática, com mais praticidade, agora vamos em Explorer, e aqui está pessoal, em este computador, aqui ó, o C e o F, todos, todos os dois tem o mesmo tamanho, vamos no F, o mesmo arquivo, está no F, está no C, tá, então aí você consegue clonar, tá, e aí você consegue apagar o USB, caso você não queira mais usar, agora nós vamos resolver outro problema, nós vamos recuperar o arquivo, porque a gente vai instalar o sistema, a gente vai, agora, no disco local C, e vamos agora, unir partições, a gente vai aqui no alocado, e dá ok, e pronto, a gente está recuperando aí de novo as partições, tá, aqui a gente vai, clicar em criar a partição, e aí a gente vai botar aqui 10, aproximadamente, 12 GB, e 37 GB para o sistema operacional, e 12 GB para a gente deixar, para guardar arquivos, para baixar arquivos, e deixar guardados aí na partição de 12 GB, beleza, a gente vem aqui, aplica, e continua, tá, vamos clicar aqui, vamos esperar o resultado, e já terminou aqui, já concluiu, agora vamos sair daqui, se não for a necessidade, de a gente voltar aqui de novo, separado aqui, 12 GB para o download, e 37 GB para o sistema, beleza, vamos instalar aqui, outros, mas aqui, você dá uma olhada, depois aí, para saber a sua placa mãe, a marca dela, você vê aqui, Z para o Z, beleza, eu estou aí, botando destaque, essa ferramenta, que eu gosto de usar muito ela, pendrive está bugado, né, aí você quer, aqui ó, enterprise, beleza pessoal, deixa eu ver se, a Ibica não está atrapalhando, de novo essa palhaçada, eita nós, ó, então tem essa questão aqui, como NTFS, então a gente pode resolver, aqui por causa do tamanho, aqui por causa do, do arquivo NTFS, daí você tem que voltar lá de novo, converter para NTFS, aqui é a opção, chatice viu, e a gente aqui, converte também para NTFS, assim, vamos confirmar primeiro, vamos confirmar primeiro, bom, aqui está, o arquivo não tem nenhum problema, agora você vai avançar e instalar, tá, aqui 12 gigas para download, guardar arquivo, um exemplo, caso você prefira, eu instalo direto, e caso você não queira fazer isso, é só você instalar direto, tá, por favor, E olha pessoal, concluímos a nossa instalação Vamos verificar aqui agora Esse aqui é mais normal Certo? Para a empresa É só vocês lembrarem qual foi a que eu instalei Você vai saber qual é que eu estou falando Certo? Vamos verificar aqui O espaço em disco também Certo? Você vê que ela vem bem limpinha Olha, tem um processo É uma ISO normal Para quem tem curiosidade De como uma ISO normal funciona Com as ferramentas da atualização Alguma coisa aconteceu aqui Acho que foi um print E observa aí pessoal Quanto está consumindo o espaço em disco É aquela partição que a gente criou A gente vai ver aqui agora Está vendo a partição que a gente criou 12 GB Está funcionando aí perfeitamente Isso aqui é aquela aba de notícias Que enche o saco Está vendo aqui? Funcionando Está aqui o espaço para você usar Para download Para alguma coisa Enfim Se você perceber que precisa 4 GB Apesar das edições E também das ferramentas Essas ferramentas pessoal Procurei aqui Não encontrei elas 19 GB Só lá naquela parte do boot 19 GB Espaço em disco Vamos direto ao assunto Vamos ver aqui A parte que nos interessa Que é a versão E a atualização Confirmada Que é a 42 33 42 33 22 H2 A build 19 045 Padrão E a atualização 4233 Está 19 045 Porque é a 22 H2 A série 22 H2 Indus 10 Enterprise Que eu escolhi Está bom pessoal? Mas tem outras versões também Ok? Então galera Foi nosso vídeo Foi esse Tá? Use aí A Ferramenta Aqui ó pessoal 14 De março 2024 Atualização E KB 50 35 9 4 1 1